Bom, gente, eu tô chateada. Minha massa do bolo talhou. E eu não sei, gente, o que vai acontecer com esse bolo. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vou fazer o bolo Red Velvet junto com vocês. Eu estava morrendo de vontade de comer esse bolo. Procurei, não encontrei e decidi fazer. Então vamos lá? Eu vou deixar os ingredientes no bloco de informações. E aí aqui a gente vai fazendo juntos. Beleza? Então vamos lá. Aqui nesta xícara eu espremi meio limão. Tem que dar, gente, a medida de uma colher de sopa. Que eu vou misturar com 350 ml de leite. Ele vai dar uma talhadinha, mas não tem problema. Você só vai misturar e deixar agir. Vai deixar ali descansando. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, então, é pegar 200 gramas de manteiga sem sal. Isso mesmo, vai usar o tablet inteiro, tá? Tá em temperatura ambiente, eu deixei fora da geladeira. Vou cortar ele em cubinhos e colocar na batedeira junto com as 350 gramas de açúcar refinado, de preferência. Eu comprei aqui um pacote de açúcar de confeiteiro. Vou estar usando esse na receita, tá? E assim, gente, pra dar medida de 350 gramas, eu vou usar duas xícaras e meia dessa aqui, menorzinha. Pronto. E aí, a gente vai bater na batedeira até ficar um cremezinho bem branquinho. A gente vai usar três ovos e eu vou ir colocando os ovos aos poucos e ela vai continuar batendo. Bom, agora que bateu os ovos, a gente vai peneirar a farinha e as coisas que são em pó. 350 gramas de farinha. Vamos usar uma colher de sopa de chocolate, tá? 50% ou chocolate em pó, também peneirada. Fermento em pó, que eu comprei esse aqui, que é próprio pra bolo. Eu também comprei a essência de baunilha, tá? Que é uma colher e a gente já pode colocar ali na batedeira. O leite já tá aqui, tá, gente? Meio talhadinho. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou ir acrescentando dentro da batedeira um pouquinho de leite e um pouquinho dessa mistura aqui de farinha, chocolate e fermento. Beleza? Vai aos pouquinhos, alternando até terminar. Gente, eu tô chateada por dois motivos. O primeiro é que a minha massa do bolo talhou. Pesquisando agora, eu descobri que a manteiga precisa estar na mesma temperatura dos ovos. Se não, acontece um sei o que lá da gordura e aí ela talha. E os meus ovos estavam na geladeira e a manteiga estava fora. Então, por isso, acabou talhando. E a segunda coisa que eu tô chateada é que eu não consigo tirar a bolo da minha batedeira. É a primeira vez que eu tô usando ela e eu não consigo tirar. Eu já pesquisei na internet e eu não acho. Então, assim, é quase meia-noite agora, é 20 pra meia-noite. E eu não sei, gente, o que vai acontecer com esse bolo, né? Não sei se eu posso fazer o bolo assim. Então, vamos ver o que vai dar. Esse vídeo tá nos ensinando uma lição, né? Da gente não desistir das coisas. Eu não desisti, tá? Tá talhado aqui, mas o que eu fiz? Peguei um pouquinho de farinha, tô peneirando, acrescentando a farinha aqui, tá? Nessa massa, um pouquinho de farinha. Mudei de pote, tirei com uma concha. Não consegui tirar a tigela da minha batedeira. Eu vou descobrir, deve ser mais fácil do que eu imagino. Então, eu peguei uma concha, botei numa nova tigela e tô aqui mexendo, tá? E ela tá encorpando. Então, eu ainda tenho esperança de que vai sair esse bolo em nome de Jesus. E quando a gente tiver as adversidades na nossa vida, a gente pode ficar chateado, mas a gente não pode desistir. Né? Vamos crer que o resultado vai ser bom. Comprei, então, esse corante em gel vermelho natal, que ele é bem vermelho. Vou tentar despejar aqui e vamos ver se a massa vai ficar vermelha. Vamos ver. Ai, gente, sério, se esse bolo der certo, eu vou ficar muito feliz. Provavelmente eu não vou terminar ele hoje, né? Porque agora já são meia-noite e quinze. Eu nem assei ele ainda, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu troquei de tigela e estou misturando com o fuê. Olha só, como ele tá bem vermelhinho, né? Ele não tá aquela massa que eu gostaria, mas eu acho que vai dar certo, né? Vamos tentar. Eu vou usar papel manteiga pra pôr na forma, tá? Pra pôr a sal. Já coloquei aqui. Vou despejar a massa e colocar a sal. Olha aí, gente, tá assando, tá? Cinquenta minutos a cento e oitenta graus. Agora é só esperar e orar pra que dê certo. Em nome de Jesus, vai dar. Bom, gente, agora é quase uma hora da manhã. Eu tô aqui aguardando o bolo assar. Então, me valoriza aí, já clica em gostei, né? Porque eu tô aqui de madrugada gravando esse vídeo, fazendo bolo. E refletindo em umas coisas que Deus tá aqui falando comigo. Sobre, às vezes, a gente quer alguma coisa, né? E quer fazer do nosso jeito. Por exemplo, o bolo, eu queria fazer do meu jeito. Eu criei várias expectativas. E aí, no meio do caminho, acontece um imprevisto que você não esperava. Que foi o que aconteceu aqui. Eu tô crendo muito que esse bolo vai dar bom, sabe? E que isso vai ser uma lição pra nós. Que, às vezes, aquilo que nos chateia, aquilo, sabe? Que a gente não tinha planejado, pode até ajudar outras pessoas. Porque talvez você tenha também talhado a sua massa de bolo. E agora você tá sendo ajudado, sabe? Então, eu tava aqui refletindo sobre isso. E queria dizer pra vocês que Deus fala em tudo, sabe? Em detalhes, em cada coisa do nosso dia a dia. Deus tem uma lição pra nos ensinar. Então, fiquem atentos. Gente, olha só. Ficou 1 hora e 10 no forno. E tá super bem assadinho. Eu vou tirar daqui e mostro pra vocês. Olha só. Ficou super bem assadinho. Gente, deu certo. Glória a Deus. Agora é 1 e 22 da manhã. O bolo ficou pronto. Mostrei pra vocês. E vou fazer o recheio dele, tá? A gente vai usar cream cheese de qualquer marca. Vou colocar um inteiro desse e um pouquinho desse aqui. Eu vou bater na mão, tá? Você pode bater na batedeira. Porém, a minha batedeira tá com problema. Que eu não sei tirar, né? A tigela de dentro. Por consequência, não consegui ainda lavar ela, tá? Então, eu vou bater na mão e vou aqui mostrando pra vocês. Mas eu acredito que vai dar certo. Misturei aqui. Misturei não, né? Coloquei aqui o cream cheese. Olha só. É uma quantidade boa e ele é bem denso. Então, eu acho que vai render bastante. Vou colocar umas duas colheres de manteiga, tá? Em temperatura ambiente. E agora eu vou misturar aqui na mão mesmo. Tá bom, meninas? Eu vou acrescentar, então, uma colher de sopa de essência de baunilha. Agora a gente vai usar uma xícara de açúcar de confeiteiro. E eu vou peneirar ela e misturar aqui com o cream cheese e com a manteiga. Agora, então, eu já dividi o bolo ao meio. E vou colocar o recheio aqui no meio do bolo. E eu coloquei ele de volta na forma com esse plástico aqui em volta. Pra amanhã, quando eu retirar, ser mais fácil. Oi, gente. Bom dia. Amanheceu, já é outro dia. Vocês viram que ontem já estava bem tarde a hora que eu terminei aquela parte do bolo. Onde eu recheei ele, né? O meio. Então, eu deixei na geladeira até hoje. Onde eu vou fazer a finalização dele. E eu vou fazer a finalização com chantilly. Dá pra fazer com o mesmo recheio, aquele que eu fiz ontem, com cream cheese, enfim. Mas eu preferi fazer com chantilly. E agora eu vou mostrar pra vocês, então, como eu vou fazer a finalização. Bom, o meu bolo já está aqui. Tá bem geladinho. E eu também deixei o chantilly gelando. E eu vou bater ele agora na batedeira aqui. O meu marido conseguiu tirar a tigela da batedeira. Glória a Deus. Né? Então, agora eu vou conseguir bater o chantilly aqui. Eu vou bater um pouquinho primeiro. Pra ver se vai dar certo. Depois eu bato o resto. Deus queira que dê certo. Olha só como ficou. Tá? Bem batidinho, ó. Bem firminho. Mostrar aqui pra vocês, então, como ele ficou. Tá? Bem recheadinho. Eu guardei todos os farelinhos, olha só. Que sobraram quando eu desenformei ele, porque eu vou usar agora na decoração. E agora, então, vamos lá pra decoração com chantilly. Aí, agora eu vou pegar um guardanapinho pra dar uma limpadinha aqui em volta da boleira. Pra finalizar com a decoração. Agora, a gente pega esse farelinho que sobrou do bolo quando você foi desenformar. E aí, você pode enfeitar da maneira que você quiser. E aí, você pode enfeitar da maneira que você quiser. Pode provar, mas seja sincera. Sincera? Sincera. Viu vez sincera? Viu vez sincera. Então, eu vou provar. De verdade. Foi o melhor bolo que eu já comi na minha vida. É sério? A massa essa não é seca. Tá bem macia. Tá molhadinha, sabe? E esse creme aqui, nossa, ele não é doce. De que que ele é feito? Ele é de cream cheese. Nossa, ele tem um gostinho de queijo. Mas um queijinho doce, assim. Tá muito bom. Tá aprovado? Então, diz para as pessoas aí darem like no vídeo. Ó, vocês têm que dar like nesse vídeo. Vocês têm que compartilhar esse vídeo. Façam isso porque vale muito a pena. E se fizerem, nos marquem lá no Instagram. Façam essa receita. Mulheres façam. Os maridos de vocês merecem. Muito bom. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até semana que vem. E até semana que vem.